Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Hepatite ocupa o oitavo lugar na lista de doenças que mais mata no mundo. Augusto Montenegro continua interditada para as obras do BRT. É social a dia a prazo de regularização do empregador doméstico. Museu Emílio Guilde realiza projeto de qualidade de vida na terceira idade. No mês de novembro, no Pará, o clima deve ser seco e com pouca chuva. O projeto do Corpo de Bombeiros realiza a Olimpíada para fomentar o esporte. Conheça a história das mangueiras de Belém. E na entrevista de hoje vamos falar sobre qualidade de vida na terceira idade. Hoje é segunda-feira, nove de novembro, o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. A hepatite é uma doença causada por vírus e atinge o fígado. Se não for tratada corretamente, o paciente pode chegar a óbito. A doença ocupa o oitavo lugar na lista das causas de morte no mundo. Muitos não sabem, mas a hepatite é uma doença viral silenciosa, que afeta o fígado e pode até levar o paciente a um quadro clínico de cirrose ou câncer no fígado. Os sintomas são parecidos com uma indisposição, mas o paciente deve ficar atento. É mal-estar, fadiga, os olhos amarelos, a questão do cansaço, mal-estar. Então, mas como se confunde, a pessoa não sabe se ela está ou não. Então, ela tem que fazer a testagem. Então, ela só pode ter certeza que ela teve contato com a testagem. Existem cinco tipos de hepatite viral. A, B, C, D e E. Sendo que as hepatites B e C são as mais perigosas. Hepatite A é aquela hepatite que é através do saneamento, da água, imunda, contato com alimentação. Então, 99% da população mundial já teve contato com o vírus, já teve hepatite A. Agora, as piores é a hepatite B e C, que a B e a C é através do sangue. Então, tem um contato, não sabe. Então, qual é o nosso grande trabalho? É estar trabalhando a prevenção dessas, da B e da C. O que é o nosso grande problema também é que as pessoas não sabem, não têm acesso e não conseguem se tratar. Tem tratamento, ela tem medicação, tudo custeado pelo Ministério da Saúde. Então, qual é o grande trabalho que nós temos? É fazer o diagnóstico. Entre janeiro e maio deste ano, já foram diagnosticadas 299 pessoas com hepatites, das quais 148 com o tipo A, 102 com o vírus B e as outras 49 com a tipagem C. A Coordenadoria Estadual de Hepatites Virais informa que a população paraense precisa fazer a prevenção, fazendo o teste, que é rápido, e tomando a vacina disponível nos postos de saúde. A gente tem que trabalhar a prevenção, tem que mostrar para as pessoas a importância de estar se previnindo, de estar se cuidando. Então, isso é muito importante. E o que a gente tem que fazer, o que o Estado está fazendo, é a prevenção, é falar para as pessoas que elas têm que ter esses cuidados para não se contaminar. E a vacina, nós temos a vacina para hepatite B. Então, o Ministério da Vacina, nós temos a CES-dose, as pessoas têm que se vacinar para não virem mais tarde ser cirrótico e ser preciso fazer um transplante. E agora nós vamos falar sobre o período de defeso que inicia a partir do próximo dia 15 em todo o Estado de Rondônia e segue até o dia 31 de março de 2016. Durante esse tempo, a pesca de tambaqui e pirarucu é proibida para que as espécies possam se reproduzir. As duas espécies estão na lista de extinção e, neste período, fazem a desova e reprodução. De acordo com a portaria conjunta do Ministério da Pesca e do IBAMA, os ribeirinhos e outros moradores de comunidades próximas aos rios poderão praticar a pesca de subsistência, porém estão proibidos de comercializar o produto. A pesca amadora e a de subsistência só poderão ser realizadas se o peixe for consumido no próprio local, da captura ou se o animal for solto após ser capturado. Na nova interdição da Avenida Augusto Montenegro será iniciada na manhã de hoje. Ela será necessária para a execução da escavação e drenagem do canal Água Cristal e deve durar aproximadamente 60 dias. O primeiro trecho de obras será no sentido Icoraci Centro, perímetro que vai do Planetário até a Rua da Marinha e deve durar aproximadamente 20 dias. O trânsito deverá ser desviado pela canaleta do BRT no centro da via. Após essa primeira etapa, o trânsito volta ao custo Montenegro e as obras passam a ser realizadas na canaleta do BRT por mais 20 dias. Após a conclusão desses serviços na canaleta, a obra passará a ser realizada na Augusto Montenegro, sentido Entroncamento e Icoraci. O trânsito será novamente desviado para dentro da pista do BRT. O prazo para estes serviços também será de 20 dias. A orientação é para que os motoristas evitem a área desviando para o centro pela Avenida Centenário. As linhas de ônibus permanecem com o itinerário inalterado. E agora nós vamos falar do cadastro do Simples Doméstico. Muitos empregadores domésticos não estavam conseguindo emitir a via do imposto por problemas no sistema de emissão da guia de recolhimento dos encargos dos trabalhadores. No site é social. Por isso, o prazo para o pagamento da guia foi ampliado. 30 de novembro é o prazo para o pagamento da guia de recolhimento do Simples Doméstico. A data foi ampliada devido a problemas no site. E esse problema não foi corrigido a tempo. Então, por isso, as pessoas estavam tendo dificuldades, no primeiro momento até de cadastrar o empregado e o empregador, e depois, no segundo momento, a dificuldade de gerar a guia para pagamento. Então, diante dessas dificuldades, o governo federal decidiu prorrogar esse prazo. E hoje, nós já podemos garantir que as melhoras já começaram a acontecer, as pessoas estão conseguindo emitir a guia normalmente, e o prazo foi prorrogado até o dia 30 de novembro para a emissão dessa guia. Mas para o pagamento das guias dos próximos meses, o vencimento se mantém no dia 7. O que foi prorrogado é somente a guia relacionada às obrigações de outubro. Então, essa guia de pagamento tem um prazo até 30 de novembro para o pagamento. Quanto as demais, por exemplo, de novembro, quando o novembro se encerrar, o dia de pagamento é o dia 7 de dezembro. Então, sempre no dia 7 é o dia de pagamento. Somente a de outubro foi prorrogada. O atendimento no site foi normalizado e muitas guias já foram geradas. Muitas guias de pagamento estão sendo emitidas. Até ontem, às 17 horas, mais de 800 mil guias foram emitidas. Então, isso é um número já se aproximando do que se queria. Então, que as pessoas agora, sempre lembrando do prazo. O prazo dessa primeira foi dilatado, mas das outras é sempre no dia 7. Até o dia 7 tem que efetuar esse pagamento. Para fazer o cadastro e gerar a guia de recolhimento, é necessário entrar no site e informar CPF e data de nascimento. Durante o cadastro, o empregador deve informar o número de protocolo tanto do Imposto de Renda de 2014 quanto do Imposto de Renda de 2015. Esta ação é necessária para evitar que terceiros realizem esse processo. É importante lembrar que somente o empregador pode fazer o cadastro no site. Nós temos que ressaltar isso. O empregador é responsável por fazer o cadastro, por colocar todos os dados lá, emitir a guia e fazer o pagamento da guia. Então, isso é muito importante. A gente tem que ressaltar isso. O empregado doméstico não tem necessidade de fazer nenhum cadastro. O empregador é uma obrigação do empregador. Na guia, constam todos os tributos que devem ser pagos. Então, nós temos a contribuição para o INSS, que ela é paga uma parte pelo empregado e outra parte pelo empregador. E temos também a parte do seguro e a parte do FGTS e da multa do FGTS. Isso já é a cargo do empregador. Então, nós temos cinco contribuições que são geradas em uma única guia e é o único pagamento que é feito. No site, também é possível imprimir um boleto que mostra o salário e os descontos do trabalhador. O próprio sistema gera um recibo ao final, depois da emissão da guia. Ele gera um recibo, que é o recibo que você entrega, que o empregado assina que recebeu o salário e consta a contribuição do empregado para o INSS. Então, isso é mais uma facilidade. Hoje, o empregador não precisa criar um modelo de recibo, ele não precisa mais disso, não precisa comprar em papelaria os modelos. O próprio sistema social vai gerar, ele vai imprimir e o empregado assina em duas vias. Uma via fica com o empregado e outra via fica com o empregador. O mercado financeiro subiu para 9,99% a estimativa de inflação para este ano. Para 2016, a previsão dos economistas é de 6,47%, ou seja, quase no limite do teto do sistema de metas de inflação brasileira. O documento divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira é fruto de pesquisa com mais de 100 instituições financeiras na semana passada. Para 2015, a expectativa dos economistas é que o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, a inflação oficial, feche o ano próximo aos 10%. Se confirmada a estimativa, representará o maior índice em 13 anos, ou seja, desde 2012, quando ficou em 12,53%. E ainda falando de economia, a taxa de inflação teve crescimento no mês passado e o principal responsável por essa aceleração foi o aumento nos preços dos combustíveis. Segundo dados divulgados pelo IBGE na última sexta-feira, a inflação em outubro deste ano ficou em 0,82%, representando a aceleração em relação ao mês de setembro, onde a inflação ficou em 0,54%. No acumulado de janeiro a outubro, a alta de preços chega a 8,52%, atingindo o valor mais alto para o período desde 1996. O aumento nos preços dos combustíveis foi o principal responsável pela aceleração da inflação no mês passado, ficando 6% mais caro e com peso de 4,89% no IPCA. O mais recente levantamento sobre a população carcerária feminina no Brasil, elaborado pelo Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, revelou que o número de mulheres presas vem crescendo. Em Alagoas, por exemplo, esse índice chega a 444% entre os anos de 2007 e 2014. Segundo o relatório divulgado, o número de detentas nesse Estado subiu de 62 internas em 2007 para 337 em 2014. No entanto, no período em que os dados foram consolidados em junho de 2014, 55% das detentas estavam subjúdice, ou seja, ainda aguardavam julgamento. De acordo com o levantamento da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres do Governo Federal, o Pará é o quarto Estado que mais aciona o DISC denúncia 180. O Estado do Pará está atrás apenas do Distrito Federal, Rio de Janeiro e do Espírito Santo quando o assunto é violência contra as mulheres. Em 62% dos casos, a violência é cometida por companheiros e cônjuges das vítimas. O levantamento constatou ainda que 25% das vítimas sofrem violência desde o início da relação e em 22% dos casos no período de um mês a um ano de relacionamento. No ano passado, dos 9 mil boletins de ocorrência registrados nas unidades da Delegacia da Mulher e nas Delegacias Virtuais, mais de 2 mil são referentes a casos de ameaça junto com casos de agressão corporal, que somam 1.879 registros. No último final de semana, a CNBB Regional Norte 2 realizou o Encontro Ecumênico de Multiplicadores da Campanha da Fraternidade 2016, onde abordou temas sobre o meio ambiente e a preservação da natureza. O Encontro Ecumênico reuniu várias entidades religiosas e órgãos não governamentais. O evento foi uma das preparações para a realização da Campanha da Fraternidade 2016, que pelo quarto ano será ecumênica. O tema deste ano foi a Casa Comum, Nossa Responsabilidade, e o objetivo geral foi conscientizar a população sobre a importância de cuidar do planeta. E o objetivo é unir todas as igrejas para trabalhar um aspecto da nossa questão, digamos, social, ecológica, tanto que o tema da Campanha da Fraternidade deste ano é Casa Comum, Nossa Responsabilidade. Nessa quarta Campanha Nacional Ecumênica, Campanha da Fraternidade Ecumênica, nós visamos, objetivamos, unir as igrejas para um trabalho que se trata de cuidar do meio ambiente, cuidar da natureza, das águas, do meio ambiente, evitando, digamos assim, os desperdícios. Mas o tema principal dessa Campanha da Fraternidade, ele se refere ao saneamento básico. O evento teve como texto base a encíclica do Papa Francisco, e vários eixos temáticos foram debatidos, como a consciência ambiental e o saneamento básico. Faz pouco tempo que o Papa Francisco, ele escreveu uma encíclica, Laudato Si, que se trata da Casa Comum. A Casa Comum é a nossa terra, é o meio ambiente, é a ecologia, são as águas. E nós vivemos num país onde temos muita carência com relação ao saneamento básico em nossas cidades. Então a nossa preocupação é uma preocupação que não é só da igreja católica, é uma preocupação que envolve todas as igrejas, toda a sociedade, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, as igrejas, as escolas. E nesse sentido é muito importante aqui pensar que as nossas escolas, as universidades, elas têm que se preocupar com a educação para o meio ambiente. O encontro foi importante para que todos se unam em prol da defesa do meio ambiente. Ter uma casa em comum, de defender a natureza, de respeitar a natureza como merece, como o dom de Deus, como a criatura que Deus fez para nós, nós vamos despertar uma consciência que é limitada à natureza, é preciso defender, não podemos abusar, destruir em tão curto prazo. A tecnologia é capaz e a falta de moral, a falta de valores na vida cristã também facilita de destruir tudo. Após o encontro, cada liderança será responsável por propagar melhorias para a conservação do meio ambiente. Então os próximos passos serão realizados a nível de diocese, de prelazias, de arquidiocese, onde haverá uma comissão que o próprio bispo, o próprio pastor da sua igreja vai montar na sua igreja para levar em frente esse projeto da campanha da fraternidade. Então ele precisa, o pastor, o padre, o bispo, ele tem que escolher uma equipe, formar uma equipe que vai executar a campanha da fraternidade, que vai divulgar, que vai pregar, que vai anunciar essa proposta. E você acompanha ainda nesta edição, o Museu Emílio Guilde realiza projeto de qualidade de vida na terceira idade. No mês de novembro, no Pará, o clima deve ser seco e com pouca chuva. O projeto do Corpo de Bombeiros realiza a Olimpíada para fomentar o esporte. Conheça a história das mangueiras de Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre a terceira idade. Há dez anos, o Museu Emílio Guilde realiza o projeto Potencialização e Valorização do Saber do Idoso. E por meio das inúmeras atividades, como teatro, é possível promover a melhoria na qualidade de vida das pessoas nessa fase. É um teledrama. Olha, e parece que... Como é o nome da tua mãe, minha velha? É da tua mãe. É da tua mãe. É mesmo? É, olha aqui. Está avisando que é para buscar ela. Não era um pouco. A Pipo Fosk não... Mais ou menos uns 50 anos. Meu Jesus. Né? Porque ela não quer morrer lá, ela vem morrer aqui. Ela está aqui, vem morrer aqui. O teatro é a arte de retratar a realidade de diversas formas. E esse é o objetivo do grupo de teatro Miriti. Composto por 48 idosos, eles interpretam durante 30 minutos um caso de exclusão social do idoso de uma forma cômica. Mamãe, a senhora ainda tem mãe? Tem. Ah, eu nem sabia, a senhora nunca nem falava na sua mãe. O público que prestigiou a apresentação gostou do que viu. Achei muito legal, é muito importante a gente trabalhar com o idoso. Para lá todos nós vamos. Então assim, quem dera que todos nós tivéssemos alguém que nos importasse com a gente. E quando chegasse a essa idade, que um dia a gente, né, a gente que tem mãe, que tem pai, que a gente um dia foi cuidado. E agora é nossa vez de fazer isso por eles. A peça, ela nos mostra, nos transmite o valor que tem, né, a questão desta clientela, né, que é a clientela idosa, né. A sociedade em geral, ela deve ter esse olhar mais delicado para o idoso, né. E um momento desse é enriquecedor. Para nós que estamos aqui, mais essas pessoas são multiplicadoras de carinho, de amor, de afeto, de união. E de uma grandeza, de uma bagagem fenomenal de valores, né. Valores que hoje em dia está tão difícil de a gente encontrar na nossa sociedade, né. Então eu vejo que esse momento é um momento único. A apresentação teatral faz parte do projeto Potencialização e Valorização do Saber do Idoso. Que há 10 anos é realizado no Museu Emílio Guelde e composto por diversas atividades. O projeto, ele foca assuntos relacionados à fauna, à flora, à sociobiodiversidade, à saúde e o bem-estar. E são ministrados cursos, palestras, oficinas, visitas técnicas, atividades terapêuticas e lúdicas. Visando melhorar a autoestima dos participantes. O teatro é uma das atividades que os idosos mais gostam e tem vários objetivos. As peças teatrais, elas são utilizadas como um dos recursos terapêuticos. Para desenvolver a criatividade, a memória, a coordenação motora. E também é uma forma de valorizar e divulgar a cultura amazônica. Para os participantes do projeto, estar aqui é motivo de satisfação. Para bem dizer, eu gosto de tudo. De tudo. Não tem, não posso dizer assim, eu gosto de A e de B e não gosto daquilo. Não. Só em estar 20 e tantos anos aqui, participando desta grande beleza, é sinal que eu gosto. É sinal que me deixa feliz, que me deixa contente, me deixa alegre. Me deixa, com tudo que a pessoa pode ter na vida, eu tenho adquirido aqui. Eu me sinto muito bem quando eu piso no palco, que a pessoa que me aplaude. Eu me sinto bem. Eu gosto. Eu estou aqui porque gosto. Todos esses anos. Eu me sinto muito bem. Para nós, é o maior prazer estar aqui. Porque, ao menos, a gente diverte os outros e se diverte. A cabeça da gente areja, tira todos os nossos pensamentos. Para os coordenadores, completar 10 anos de existência do projeto é motivo de alegria. É super importante porque a gente observa a evolução do aprendizado, do conhecimento dos idosos, a alegria, a satisfação em participar deste projeto. Então, você observa, através dos olhos dessas pessoas, que fazem parte do projeto, a alegria, a satisfação, o bem-estar em estar participando das atividades. E quando se chega à terceira idade, os cuidados com a saúde passam a fazer parte da rotina com mais frequência. Alimentação saudável, atividade física e consultar um médico regularmente são algumas das orientações. Na entrevista de hoje, vamos saber o que deve ter mais atenção nesta fase da vida. Não é isso, Larissa? O número de idosos quase triplicará aqui no Brasil até 2050, estima a Organização Mundial da Saúde. Para a gente falar sobre a qualidade de vida na terceira idade, aqui ao meu lado está a doutora Isabela Grandi, ela é geriatra. Doutora, quando a gente fala que aumenta a população idosa no país, mais do que nunca, a gente tem que falar sobre prevenção à saúde. O envelhecimento e a saúde são dois assuntos imprescindíveis a ser discutidos, quer dizer, a qualidade de vida na terceira idade? Eu acho que o crescimento da população idosa, a gente não precisa esperar para 2050. Hoje em dia a gente sabe que o Brasil já é um país envelhecido porque tem um idoso para cada 12 habitantes. E gradativamente nós estamos fugindo da expectativa do IBGE, das estimativas. Nós já somos um país envelhecido. Quando a gente fala sobre o que a gente pretende fazer sobre essa estruturação de país envelhecido, ainda não há um equilíbrio, uma coesão entre envelhecimento e proposta de adequação na saúde, na promoção da saúde, na qualidade de envelhecimento ainda no Brasil, principalmente na nossa região, quando nós comparamos a relação entre creches e asilos, ou lá, ou casa do idoso, ou lá, ou centro-dia, que você vê um crescimento absurdo de creches e nada feito para a adequação da velhice. Porque existe o idoso que tem sua aposentadoria, mas existe o idoso empobrecido. E o que é que é feito com esse idoso empobrecido? Nós temos algum suporte alimentar, psíquico, médico para ele? Não, eu sempre vejo creches, creches, creches e não vejo lar de idoso. Nunca tivemos um lar de idoso, tivemos agora recentemente, mas eu não sei se ainda está atuando. Centro-dia, que seria a coisa melhor que existia, onde os idosos vão para lá, eles são captados através de ônibus, vão para um local onde tem fisioterapia, fonoterapia, médicos. Lá eles são medicados, eles são reabilitados e no final do dia eles são devolvidos a famílias para que essa família possa ter essa atividade profissional, ele não seja o estorvo, o peso da família. E no dia seguinte começa tudo de novo. Isso seria o lar, o centro-dia, não o asilamento, que é uma instituição de longa duração. Num panorama geral, a gente pode dizer que está tudo no serviço público quanto no serviço privado, de maneira geral, a partir da sua experiência. Esse idoso, ele está envelhecendo hoje com mais saúde, está se cuidando mais ou está cada vez mais difícil? A gente tem vários tipos de idosos, o octogenário, que a gente já pegou tarde demais, são os sequelados de AVC, e os idosos que estão envelhecendo agora, dos 60 anos em diante. Os recentes, eles estão muito mais antenados na prevenção da doença, por quê? Porque a mídia auxilia muito, você vê televisão, você vê reportagens, então as pessoas temem muito a perda da sua autonomia, tanto física como mental. É muito comum e engraçado, eu tenho que dizer que é, porque quando eles chegam assim, olha, doutora, eu vim aqui porque eu não quero ter demência, eu também não quero. Então, o que a gente pode fazer? Vamos lutar juntos? Como é que se evita uma demência? Hoje em dia, os fatores de risco da demência mudaram totalmente. Antigamente falava-se muito em alto nível educacional, atividade intelectual, e atividade física, e prevenir doenças de fatores de risco, e hoje em dia está tudo também alterando. Então, se você me perguntasse se a nossa qualidade de vida melhorou, melhorou sim. Mas se existe um anteparo aqui de baixo na saúde pública, não existe. Existe na saúde privada. Quais seriam os cuidados básicos para que esse idoso pode chegar a uma terceira idade com uma certa qualidade de vida, ter uma vida saudável? Bom, sabidamente, sabemos que a alimentação é um deles, né? A gente tem que fazer uma alimentação balanceada, vegetais, verduras, frutas, evitar os cargos que todo mundo adora, que é mais prático para tratar o idoso, e é mais também prático para o idoso desidentado, mais as massinhas, os biscoitos, tá? Tem uma atividade física para ativar sua musculatura, evitando fraturas, e ativar o cérebro também para lentidão e déficits cognitivos. E eu acho que o principal é elevar a autoestima dessa pessoa. Atividades prazerosas, porque a gente não pode esquecer que esses idosos agora são as pessoas que estão no ninho vazio, ou na síndrome do ninho vazio, ou na síndrome do pijama. Então eles passaram a vida inteira cuidando dos filhos e se esquecendo dos seus sonhos. Até você questionar e buscar que você precisa de toda uma assistência, de assistente social e psicólogo, para dizer que eles precisam se autoconhecer. Existe um sonho ali dentro que eu omiti de mim mesma para eu criar meus filhos. Mas aí a gente descobre que existem excelentes talentos, bons pintores, bons fotógrafos, e assim vai. Agora, eu acho que o principal de tudo é eu não ser uma pessoa que carrega suas mágoas de marido que abandonou, e que isso é uma tristeza muito grande para eles, tá entendendo? Do filho que morreu, da aposentadoria. Então eu acho que equilibrar o emocional é muito mais importante do que toda essa cadeia que existe sobre o que é uma qualidade de vida para o idoso. Então, além dessa questão emocional, desse pilar da autoestima, Como a senhora acredita, qual é a principal preocupação, principalmente da classe média, com essa saúde do idoso atualmente? O que é que tu falaste como classe média? Classe média, a população... Classe médica. Ah, classe médica. Eu acho que está todo mundo muito mais consciente que a população envelheceu, porque nós estamos envelhecendo. Acabou que o próprio médico se confronta com pessoas da sua faixa etária. Então, por mais que não exista o geriatra, existem os profissionais que estão se habituando a lidar com pessoas envelhecidas. Eu acho que sim, existe até uma mudança de perfil do médico que atua tanto na clínica geral, que quando eles me mandam, eles me mandam... Isabela, olha, eu não consegui melhorar a agitação desse paciente, dá para tu dar uma ajuda? Claro, mas o próprio médico em si já mudou. Essa nova geração que está vindo aí, que é recém-formada, que ainda não está muito habituada com as mudanças da idade, e principalmente daquele erro equivocado que se fala assim, aquele equívoco que se fala muito sobre o idoso é uma criança envelhecida. Não é totalmente diferente, senão o próprio pediatra cuidaria, né? Agora, doutora, que conselho a senhora deixaria para esses idosos no mundo de hoje, quais cuidados necessários, inevitáveis, nesse momento da vida? Eu diria que os fatores de risco familiares, né? Olhar o que é que eu tenho na minha família. Se eu tenho câncer, eu faço uma prevenção antecipada, né? Através de uma colonoscopia, uma mamografia, se é câncer de mama na família, se é câncer de intestino, se é disfunção de tireoide. Eu tenho que olhar muito meus ancestrais, né? Eu tenho que virar para trás para saber as doenças familiares. E, além da prevenção medicamentosa ou prevenção de exames, eu acho que a coisa fundamental é você não perder o prazer de viver. Porque a maioria das pessoas que procuram geriatra dizem, olha, doutora, eu só estou esperando Deus me levar. Isso dói muito para a gente. Porque quem perde a esperança de vida, o que é que faz? A gente pode colocar as pílulas de dourado, as pílulas de ouro, de antidepressivo, mas a virrealidade dela não vai mudar. Então, eu acho que qual é o pilar maior é a gente tentar fazer com que esse idoso não desista de viver. Tá certo. Fica o conselho, então, doutora. Eu agradeço pela sua entrevista aqui. Eu que agradeço. Eu conversei com a doutora Isabela Grandi, ela é geriatra. A gente aproveita para deixar aqui o nosso contato. Se você quiser gerir temas para as nossas entrevistas, basta entrar em contato com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 98802-3444. Obrigado, Larissa. Obrigado, doutora Isabela Grandi. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão para o mês de novembro no estado do Pará é de clima seco e com poucas chuvas. A tendência é de que 90% dos municípios paraenses fiquem mais secos que o normal até janeiro de 2016. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, apesar de céu coberto e alguns pontos isolados de chuva em Belém, a previsão é de estiagem para os próximos meses. Os índices pluviométricos em Belém devem ficar entre 10% a 70% abaixo da média histórica nos últimos 30 anos. Ainda este mês, a temperatura mínima ficará entre 22 e 25 graus, e a máxima entre 31 e 38 graus no estado. Segundo o IMET, tudo se deve ao fenômeno climático euníneo, caracterizado por meteorologistas e pesquisadores como um dos mais fortes dos últimos anos. A previsão é que o clima seco e as poucas incidências de chuva no estado persista até janeiro de 2016. E você acompanha agora a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Santa Maria do Pará, o tempo ficará parcialmente nublado com previsão de chuva fraca. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 32 graus. Em Cametá, também no estado do Pará, o tempo será de sol com possibilidade de chuva fraca no período da tarde. A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 33 graus. E no município de Barra do Corda, no estado do Maranhão, o tempo ficará encoberto com possibilidade de chuva fraca. A temperatura mínima fica em 25 e a máxima de 34 graus. O primeiro mutirão de conciliação da segunda vara de família da comarca de Macapá busca resolver de forma amigável 350 processos em tramitação na capital. No último sábado, a ação aconteceu no Fórum da Capital. O balanço geral sobre o fechamento dos acordos no mutirão ainda será divulgado pela Justiça Mapaense. Entre os casos atendidos pela Justiça estão os impasses sobre pensão alimentícia e investigação de paternidade. A medida tem a proposta de abreviar o tempo de tramitação dos processos com acordos amigáveis entre as partes. Educar para a vida. O programa Escola da Vida é uma iniciativa do Corpo de Bombeiros que começou há 22 anos como projeto. E hoje é um importante trabalho social. Todos os anos eles promovem uma Olimpíada para fomentar a prática de esportes com fins educativos. Na troca de passos, na corrida, eles são firmes, disciplinados. São crianças e adolescentes do bairro da cremação que fazem parte do programa Escola da Vida, mantido pelo Corpo de Bombeiros. Justamente ele começou com uma proposta de levar uma ideia de civismo e uma outra visão de mundo para as crianças dos bairros da cremação, Terra Firme e Jurunas, que são áreas de atuação do primeiro grupamento bombeiro militar. Então, na ocasião, o comando daquela unidade, naquela época, teve essa visão e buscou implementar o projeto, que hoje é um programa pelo fato de ter mais de 20 anos já de existência. O programa existe há 22 anos e começou de forma tímida com as crianças do bairro da cremação. Nosso primeiro objetivo foi atender a solicitação da sociedade. Eram apenas 20 crianças que nós começamos para ocupar o espaço do Corpo de Bombeiros. Nós tínhamos um campo e esse campo era a menina dos olhos das crianças. Queriam jogar bola para não ficar na rua. E o comandante, na época, o coronel Alexandre, achou melhor fazer parceria com a CETEP. E nós criamos esse projeto que, graças a Deus, cresceu de uma maneira grandiosa, que nós estamos hoje com quase 3 mil crianças em todo o estado do Pará e em 20 cidades diferentes do estado do Pará. O programa surgiu com o objetivo de ocupar o espaço do Corpo de Bombeiros no bairro da cremação e também ocupar o tempo livre das crianças com brincadeiras. Mas foi muito além. Ainda ocupa o tempo ocioso das crianças e dos adolescentes, mas também forma verdadeiros cidadãos através da educação. Ele começou com um projeto e hoje ele virou um programa. O programa significa que tem início, meio e fim de projeto. E hoje não tem mais início, meio e fim. É para sempre. E, graças a Deus, nós recebemos frutos. Nós temos vários militares dentro da corporação, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e de outros órgãos públicos que vieram e se coro oriundo do programa e que voltam a contar suas histórias no programa dizendo que o programa contribuiu. Se ele não tivesse passado pelo programa, jamais estaria com êxito na vida com relação ao profissional. Mariana é fruto do projeto e hoje atua como voluntária nele. Para mim é uma grande satisfação devido ao fato, como você acabou de dizer, eu entrei aos 10 anos por meio dos meus pais que me inscreveram no projeto. E, tipo, quando eu entrei lá, eu ganhei uma nova concepção, né, sobre o militarismo, porque lá eles visam isso. Então, eu, de certa forma, me encantei. O programa Escola da Vida é uma grande família e até hoje eu tenho isso comigo. Quem participa do projeto reconhece a sua importância. Jamile tem quase 16 anos e estar aqui é a realização de um sonho. Eu aprendi a respeitar mais a minha mãe, ajudar muito mais de casa, aprendi a ser disciplinada, muito mais coisa. Melhorei muito na escola e é isso, estou aprendendo muita coisa, eu gosto muito desse projeto. Lutei muito para estar aqui hoje, acabei de sair da corrida, ganhei em segundo lugar. E é isso, minha vida mudou muito, da minha família também. Marielma tem 12 anos e já aprendeu a lidar com situações de perigo dentro de casa e se tornou mais obediente. Muitas coisas eu aprendi a respeitar os mais velhos, agora eu estou mais obediente em casa. Ricardo aprendeu disciplina, respeito e o amor ao próximo. Mudou muita coisa, respeitar o próximo, respeitar o responsável, ajudar o próximo. Como eu falei, ajudar, ajudei o meu sobrinho, teve convulsão, fui, fiz primeiros socorros, já dão aula, orientação sexual, futebol, voleibol, queimada, queimada e outros esportes. E você pode enviar fotos para homenagear Belém em seus 400 anos. Envie para nós fotos de locais que você gosta aqui em Belém e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda segunda e sexta-feira. Envie para o nosso WhatsApp, o número é 98802-3444. E agora vamos falar de educação. O Instituto Federal de Educação do Amazonas está com as inscrições abertas para seis editais de processo seletivo para o primeiro semestre de 2016. Quem tem mais informações é Tamela Almeida. Serão ofertadas 3.308 vagas e, segundo o IFAM, elas serão distribuídas para os cursos técnicos na forma integrada e subsequente, para o EJA e também para os cursos de graduação. As inscrições seguem até o dia 25 de novembro, as provas serão realizadas no dia 13 de dezembro e o resultado final do processo seletivo sairá no dia 8 de janeiro. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. O Instituto de Ciências da Educação da Universidade Federal do Oeste do Pará inicia hoje a primeira etapa da jornada de História, Memória e Arquivos no Baixo Amazonas. A conferência de abertura aconteceu às 9 horas de hoje no Auditório Tapajós, com o tema Arquivos, Patrimônio Cultural e Memória na Esteira de Esclio. O evento será dividido em três etapas compostas de conferências, minicursos e mesas redondas. A jornada irá contar com a participação de conferencistas das Universidades Federais da Paraíba, de São Paulo, de Santa Maria e do Oeste do Pará. O encontro segue nos dias 10, 18, 19 e 26 e 27 de novembro, nos turnos da manhã, tarde e noite. Olá, meus amigos da TV Nazaré. Em tempos de celebração de Clarice Lispector, a minha dica de leitura vai para Os Tempos da Escrita na obra de Clarice Lispector, Literatura e Psicanálise, da doutora Luciana Brandão Carreira. Trata-se de uma obra bastante profunda, de um estudo bastante aprofundado acerca da questão da linguagem psicanalítica utilizada por Clarice Lispector. Assim, eu recomendo a vocês, Luciana Brandão Carreira. Belém é conhecida como a cidade das mangueiras. As árvores amenizam o clima, fornecem alimento e enfeitam as ruas da capital paraense. Nessa reportagem especial, saiba como elas chegaram a Belém e se constituíram como uma das identidades da cidade. A sombra de suas folhas e galhos caminham milhares de pessoas todos os dias. No tempo certo, seus frutos servem de alimento e lambuzam as bocas e as mãos de muita gente no jeito gostoso de comer manga. E como se já não bastasse, elas se enraizaram e fazem parte da identidade da capital paraense. Hoje, não há como pensar Belém sem falar a cidade das mangueiras. Mas até aqui, elas traçaram um longo caminho. Saíram da Ásia no século XVI, período das grandes navegações, até chegarem à América. Uma dessas versões é a dos padres jesuítas, que haviam plantado esse tipo específico de mangueira, que vai crescer até mais ou menos 8 metros, nas suas fazendas. O outro momento, que eu acho que é bastante interessante, é de um arquiteto que é muito celebrado, que é o Antônio Lange, que também é naturalista. E ele vai plantar e vai trazer essa mangueira, não dos arredores de Belém, mas para o centro, para fazer um processo de arborização. As mangueiras são apenas uma das muitas espécies de árvores frutíferas que chegaram por essas bandas. E o título Cidade das Mangueiras não nasceu das bocas dos belémenses. No final do século XIX, os viajantes se espantaram ao ver uma cidade tão arborizada, e passaram a chamar Belém de Cidade das Mangueiras. O apelido pegou. No final do século XIX, através do intendente Antônio Lemos, essa plantação lá foi mais extensa. Nós estamos aqui na antiga 15 de agosto. Hoje, o Presidente Vargas, ela é toda coberta de mangueira. Mas a primeira área não é aqui na Presidente Vargas, é na Avenida Nazaré. Foi aqui na Avenida Nazaré que começou a primeira plantação de mangueiras. Uma das versões aceitas por historiadores é de que ela começou por causa do sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Como era tarde, com o tempo quente, as árvores foram plantadas para proteger os romeiros. Eu acho que essas mangueiras fazem parte de uma identidade paraense, de uma identidade de quem mora em Belém do Pará. Embora as árvores não sejam natural da Amazônia. Essas árvores são originárias da Ásia, em especial de uma região do Ceilão. Um título abraçado pelos belemenses que falam com orgulho de suas mangueiras. Ah, eu acho a beleza de Belém. Cartão postal. Eu acho que tiraria a beleza se tirasse as mangueiras. A sombra é a coisa mais linda que nós temos aqui. A beleza está na sombra, no fruto, no tamanho. São cerca de 8 metros de altura. E olha que elas ainda são pequenas aqui. As mangueiras alcançam 40 metros. Em Belém, a disposição delas nas ruas formam túneis exuberantes. Sim, esse planejamento é botânico. E isso é muito interessante. Uma mangueira é extremamente frondosa. Você planta uma na frente da outra. Em determinado momento do dia, em especial de 10 às 4, nós estamos protegidos do sol. Isso que as pessoas falam do túnel das mangueiras. É o que é belíssimo, né? Você está protegido do sol, como também está graciado por uma vista muito bonita. Seu Paulo é taxista há 30 anos. As mangas que tanto servem de alimentos já causaram alguns aborrecimentos a ele. Mínimos, diante dos benefícios. Se me perguntasse se teria que tirar as árvores ou não, é claro que eu diria que não. Além da beleza, sombra, é cultural de Belém, né? E essas foram as notícias de hoje. Hoje, para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp 988-02-3444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho